Quem quer ver as musas batalhando? Agora faz muito barulho pra Aica Cortei de São Gonçalo, sobe aqui, gata! Segunda MC que vai batalhar com ela é uma queridíssima amiga minha, musa do PU. Muito barulho pra batalhão! Ir para o par, meninas, pra ver quem começa primeiro. Primeiro tema é luta, o segundo é censura. Quem começa? Já decidiram? Aica começa? 45 pra Aica. Licença pra chegar, boa tarde família. Chega é a luta, certo? Desde pequena eu sou menina, chuta, filha de guerreira que nunca faz a luta, que trabalha desde 14 na consulta, junto com a própria, atravessar a luta do dia a dia. Sabem como é que cria, cria de feria, não pode dar mole, risco meu pé. E todo dia, sempre na contenção, sempre enquanto as da luta, junto pelos meus irmãos, contra o genocídio do povo preto. Eu pego o mic e enfrego os pistoleiros, que eles vivem com o papo de reação. Quero me mandar agora, aqui na lata, contra a luta, na minha vida preta. Você não tenta não, eu trago, mas eu não encasgo o chão, porque eu tô com a falta no meu coração. Essa porra, minha vivência é a luta, meu irmão. Licença pra chegar, rapaziada. O que é minha luta e censura? O que é minha luta e censura? Aí, aí, aí. Aí, na moral, eu vou gastando no meu fris. O que é minha luta e censura? Natalão, por governo, é o Mohamed Ali. Eles não gostam, na moral, não vão me censurar, não vão me calar. Sabe como era, faz de já. Eu vou chegando devagar, que é pra eles entenderem. Tu quer bater de frente, meu mano, não vai dar. Porque os pretos tão no poder, tão no poder. E se tu não gosta, sabe como é. É muito difícil no Brasil tu ser mulher. Quer me censurar? Não tô entendendo. Bater de frente com a Natalão, vai sair perdendo. Por quê? Eu tô na luta todo dia. Eu faço minha correria. Sem papo de pederastia, respeitando os coroas. E as tia? Fala com o porteiro. Porque o rap é verdadeiro. Não vão me censurar. A rua é nóis. E no dia que isso acontecer, eles vão ouvir minha voz. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A nossa luta é diária contra o preconceito. Eles oram minha voz e vão ter nenhum conceito. Mas aí, papo de irmão. Já acabou o tempo da censura e da escravidão. Porque eles querem me censurar, mas não vai dar. Além de ouvir, eu tenho muito pra falar. Aí, amigão. Escuta a minha voz. Porque o bagulho é doido e tu sabe que é nóis. A censura cala quem é da favela. A censura cala quem tá na sequela. Mas é o mano é assim, não é por mim roda. Ela tá na luta pra que eu não use droga. Porque a gente mora à margem do problema. Tá sempre encantando o problema do sistema. O sistema quer me ferrar? Deixa ele tentar. Porque a minha voz eu nunca vou calar. Eles querem falar de censura. Até parece que ainda vive no tempo da ditadura. Mas aí, é assim, não tem postura. E eles nunca vão acabar com a minha luta. Direito de resposta. Aí, calma. Eles fazem a treta pra censurar. Fazer um hip-hop e nunca vai ensinar lá. A gente é muito na rua, rapaz. Com muito conteúdo. E conteúdo pra faltar. Contra o genocídio do povo preto. Eu já mantei esse papo. Se liga no conceito. Porque eu tô com o Mike na contenção. E eu não tô com certeza pela legalização. Do amor que dá maconha. Sobri na guia e bati de frente. No estilo sem vergonha. Porque sabe como é. Quem morre na clínica a dia. Sobri é a mulher. Tentou me censurar. Mas eu não vou calar. Eu tenho o direito de me expressar. O Mike me deu o enganamento. Contra a censura. Eu pego. E puxo o fundamento. Devociando toda a opressão. Homem escola que é disparada. Não tenta não. Porque eu tenho argumentação. Eu tenho informação. Então eu vou bater de frente, meu irmão. Muito barulho. Essas foram as primeiras musas. Então, ó. Só pra deixar claro. Pro julgamento ser bem justo, galera. Faz barulho pra MC que vocês gostaram mais de verdade. Porque senão vai ser empate. Ó, faz barulho pra quem gostou da rima da Natalhão. Barulho pra quem gostou da rima da Aica Portês. Natalhão. Aica Portês. Aica para a próxima, galera. Muito barulho pra primeira MC que vai subir aqui. É a aventura de São Gonçalo. Juntamente, galera. Com a Marcele MC. Sabe aqui, Marcele. E agora, por último, mas não menos importante. Nossa 3 MC de Taipu. Chega aqui, Brindinha. Zerinho ou um, né? Pra ver quem vai. Primeiro tema, galera. Amar é arte e autoconhecimento. E aí, galera? Quem começa? Vamos lá. 45 segundos pra 13. Se amar é arte, a dor faz parte. Porque é isso que eu aprendi. É isso que eu levanto ao meu estandarte. Porque é a guerra que eu sigo atrás de paz. É isso que eu faço. A minha identifica eficaz. Porque eles tentam, mas eles não conseguem ver. O autoconhecimento me trouxe poder. Eu vivo aqui, é o meu argumento e eu trago pra você. Eu trago minha sabedoria. Se quiser aprender, eles vão te escutar. Eles vão te pisar. Mas você vai dizer que não vai aturar. Você vai bater de frente. Você vai gritar. Você vai dizer que pra você isso não dá. Você é muito mais do que você merece. É o que eu faço uma prece. É todo dia eu faço adeus. Que tudo entregar aos meus uma união. É o que eu peço mais. Amor do coração. Boa tarde, Rio de Janeiro. Amar é arte. Então eu jogo na batida. Esse aqui é o meu amor. É a minha vida. Eu pego o hip hop. Pra passar a minha informação. Agindo na batida. Pra poder a multidão ter conhecimento. A todo momento. Eu transpareço o dor do meu sentimento. Pra poder fazer sempre valer a pena. Porque isso daqui. É a nossa pena de luta. É de luta pra resistir. Eu faço com amor. Independente da gente carregar toda a dor. De colocar em cima da gente. Tudo isso que a gente resiste. Por isso que eu insisto. E é na batida que eu vou. Com amor. Com amor. É na batida que eu vou. Transparenciando. Por favor. Senhor, nos abençoa. Passar amor ao próximo. Porque é isso que é o próximo episódio. 40. 45 de altura. Satisfação, galera. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rio de Janeiro. E o Herói também na casa. Ó, 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 ó. A energia de vocês é importante, vem. Uou, 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 uou. Aê. Amar é arte. Eu chego aqui na floração, na evolução. Por isso eu chego aqui causando a revolução. Porque amor é a função. Tá ligado, parceiro? A gente vive na maldade. Vem a cidade. Destruição. Essa é a verdade. Então eu chego aqui. Eu mostro o respeito. Respeito e poder. Power, power. Meu direito. Então fatality é libertir. Arte abstrato é minha fantasia. Ah, deixa eu te falar, explicar então. Ventura chega na bravura que tem legislação. Arquitetura é abstrato, arte forma. Não complicado, mas eu levo a guerra, a vitória. É dia de luta, é dia de glória. Eu vou gostar da minha prosa. Eu mostro a minha beleza, minha proeza. Aqui na minha grandia, esse que é da gentileza. Então, pega a visão, pega a dimissão. Pega o momento. Aqui é argumentação, conhecimento. Então, a gente mostra o... Talento. Talento. Muito barulho, galera. É isso aí. Agora, como já foi previamente explicado, a gente vai ter que escolher duas para prosseguir esse desafio. Vem cá, meninas, vem cá. Cada uma pro seu corner, cada uma do seu lado. Quem gostou da rima da 13, faz barulho. Quem gostou da rima da Marcele, faz barulho. Quem gostou da rima da Marcele, faz barulho. Aventura e Marcele para a próxima. Beleza que vem de dentro, galera. Esse é o tema. Tá gravado? 45, Marcele. Tá gravado. Vem, vem. Uou, uou, uou. Vem, 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 vem. Rô, 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 rô. É a beleza de toda mulher que sempre tem o que faz e sempre faz o que quer. É a beleza de toda mulher que sempre tem o que faz e sempre faz o que quer. É assim que eu vou levando na batida. Essa é a minha vida. E eu me embelezo bem mais do que eu só te ficar de canto. E nunca passar a mensagem pra frente ou pra trás. Mas pra trás, não. Nunca pode, rapaz. Eu passo o lego a frente com conhecimento, com a destreza. E ter a poesia na ponta da língua. E passar pra poder fazer uma maestria. Maestria, eu vou te falar. Muito prazer estar sempre aqui no mar. Ah, eu vou te dizer. A beleza tá em cada um. Tá no próprio ser. Tá no próprio ser. O que será e o que é verdade. Tá lembrando a gente essa capacidade de saber se diferenciar. Saber ser você mesmo e não ter ninguém para reclamar. Direito de resposta, aventura. Ah, tá. A beleza vem de dentro. Por isso eu vou chegando. Vou mostrando a minha gentileza, delicadeza. Eu venho no talento. Eu venho no conhecimento. Represento o RP. O RP aqui é o pensamento. O pensamento. Esse é o conhecimento. Então eu vou rimando. Nossa, isso é a nossa edra. Eu chego até a Bichedão. Mostrando aqui a razão, a alegria. Isso é tristeza. Então a gente vai rimando aqui com a beleza. A beleza é verdadeiro. Faz o amor. Por isso a gente vem na emoção, é sentedor. É verdadeiramente esse é o visual. Por isso eu vou mostrando tudo aqui na instrumental. Ah, pio e fodei. Pio e fodei. Beleza de dentro. Ex-ma-reis. Se liga só. Aqui esses que são. Esse ritual é talento. Informação pra plateiação. Então eu passo aqui. Não passo aqui. Interimentei. Essa aqui é essa é a direção. Ah, é animal. Vale aqui com direção. Aventura chega aqui na bravura então. Então. Vamos lá. Assimilar. Assimilar. Irmã-siná. Vá. Isso aí, galera. Muito barulho pra quem gostou da rima da Marcele MC. Barulho pra quem gostou da rima da Aventura. Marcele MC. Marcele classificada para a final, galera. Esse aqui é o troféu feito pelo Sérgio Dilon. Lá do projeto Bem Mais, no Engenho do Mato também, galera. Ele fez com todo carinho pra gente dar pra nossa muda campeã. E agora já engatada. E agora já engatada, pra ninguém perder um pique, pra ninguém se apostar também, vamos puxar a final com as duas MCs que se sobressaíram aqui hoje. Que é a Aica Cortei de São Gonçalo. Barulho pra quem gostou do Sérgio Dilon. E a Marcele MC. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Primeiro tema é Orgulho. E o segundo tema é Todas temos voz, mas não escuta. Aica Cortei de São Gonçalo. Então vamos lá. 45 Aica. Ei, 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 ei. Fica quieto e vê se escuta passar. Quando uma mina começar a falar, não corte a fala. Ou então, peixe atenção nesse. Cala a boca MC e faz por mais de 10, irmão. Faço mais de 10, de 10, irmão minha. Porque agora é a minha espina. De chegar e se manifestar. De pegar a batalha e poder uma pulmonar. São anos de opressão, sofremos na lata. Mas agora que você vai sofrer seu canalha. Porque agora você vai caçar. Não, homem que vai de embaléia. Que real. Então eu chego em casa com meu orgulho. Eu vou chegando e comprando o barulho. Essa mina preta que chega e uma pro cozinha. Tá ligado tudo jeito, Catarina, de onde eu ria, periferia Você é calor, mas agora aguenta essa rima Porque eu sou a voz que você calou Então, cala a boca e vê se escuta, opressor Direito de resposta, Marcelio Don't give a more Ó, 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 ó Eu só quero ter voz Eu não quero guitaria Eu quero ter a voz Sim, mais da periferia, da rua Pra poder falar assim Assim a gente fica ali vendendo bala Pra poder comer, ó, ó E só quem sabe disso de verdade É que tá aqui vivendo a realidade E tão bonito que eu faço disso minha crença Não é importante quem pensa Mas sem fazer a diferença Se eu poderem escutar Chega lá no canal do outro A vez que vá alguém A entender isso daqui é muito mais É pegar o rap E ser eficaz Pra poder fazer o dano Sendo sempre diferente E é por isso que a minha voz é boa Porque isso aqui é muito diferente É pras pessoas passarem a ser mais boas Mais boas, porque eu vou te dizer É passando o conhecimento Pra poder transcender Toda luta que a gente vai ter Independente de se nasceu agora E eu vou tá prestes a morrer Uuuuuuuh Que isso hein não 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 Vem, 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 vem Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, chega aí, oh, chega aí, oh, chega aí, oh Oh, oh, e é aqui que eu represento com orgulho Por favor, eu não quero voz, eu quero mais barulho Pra poder chegar até os deputados, até os secretários Até os aliados que tão lá em cima ganhando de nós Quando que eles vão escutar a nossa voz? Se nem escuta o voto, eu vou te falar Essa zona tá aí, tá mais a pra lá e ou pra cá Eu não sei o que que tem nisso aí Mas eu posso te dizer o que tem pra concluir Que o presidente já foi acusado Mas lá no Planalto ninguém foi a favor de colocar em juízo Por isso que eu tô aqui, por isso que eu brinco Pra poder ter mais dignidade E para poder ter o que dar a vontade E tu me dar a vontade no prato de cada um E é por isso que eu não desisto E por isso que o meu microfone me faz ter orgulho E é nisso que eu insisto Direito de resposta, ai dá Me inspiro na cabeça pra resolver essa trenta Se a sua pica é por piscina, é por cento Aí a ponteira negra Eu tenho orgulho de ser mulher trenta Então, dá-se falta uma cerveja Pra ver se faz a reparação histórica Aí parar de dizer venta E te falar lorota Eu tô carregando um pouco, cuida do meu povo Irmão, eu não sou a fãs Eu apenas quero que esses anos de reparação Então, senta aquela boca Aí escuta meu irmão Se tá voltando escuro lá Então, vou te falar Agora você vai me escutar na barra Porque eu tô com o microfone A minha voz vai proceder E eu vou te muito acolhendo pra acender O orgulho de ser nina O orgulho de ser preta O orgulho de parar toda sexta na cantarela E trocar a referência com as irmãs E eu vou chegando tipo no ensino tarifão Mas a ideia é reta, é sem sinistro Eu paruleio A porra da Conceição é barista Então eu vou chegando carregando a minha cruz O orgulho preto me inspira em Carolina de Jesus Faz barulho pra final, galera Que é que foi a final, mano Muito barulho pra essas minas que elas merecem Então Um assunto delicado Quem vai ganhar esse troféu e levar pra casa, galera? Vem cá, meninas, vem cá Mas já, olha só, deixa eu explicar Deixa eu explicar Pra ser terceiro, o barulho tem que ser igual pras duas Olha, já dei a dica Muito barulho pra quem gostou da rima da Aika Barulho pra quem gostou da rima da Marcele Aika Marcele Barulho pro terceiro Vocês estão fora É É Porque preto no Brasil ainda não conseguiu se libertar A verdade é nua e crua Você me julga pela minha roupa e me chama de puta Daí vou te falar a realidade Eu quero me expressar, quero a minha liberdade Tô cansada de dez horas de trabalho É sempre assim, todo dia, é bem diário Eu tô cansada dessa falsa liberdade Eu quero a de verdade, eu quero a realidade A verdade é tudo meu irmão Quando de fato eu tô na patrão pra desistir do seu sonho E o meu sonho eu abandono E eles têm raiva da minha liberdade, por isso eu sonho A liberdade, Rafael, pra lá Que vai nos representar Porque a gente chegou pra lá conquistar E tomou de um pulo pro alto E uma mulher de verdade, por isso que eu vou falar A verdade não tem sinismo Rafael, ela tá presa e a porra tá sininho Será porque ele era preto? Você foi na verdade, então não deixe me encarar do jeito Ah, isso é fácil, eu vou dar a pista E também tem na história do filho do Henrique Batista A gente não esquece não Pode crer que a gente vai contar aqui na sessão Pra poder representar e falar a verdade Então chega aí na sacacidade Muito barulho, galera Que agora não tem como correr Vocês vão ter que escolher uma só, parceiro O bagulho é sério Seríssimo Vem cá, Marcele Vem mais pra cá Isso aí, galera Agora pensa bem Pra não haver injustiça Muito barulho Pra quem gostou da rima da Aica Cortez Muito barulho Pra quem gostou da rima da Marcele Barulho pra Aica Barulho pra Marcele Marcele campeã Vem, vem Abrada, mano Eu peço a atenção Só pra chamar a atenção aqui A gente já vai ter o freestyle da campeã, parceiro E eu quero agradecer aqui Ao Gabriel Moreno aqui do Mar Dar um salve pra Janaína Melo Pra nossa equipe aqui do Engenho do Mar Porque é Ana Clara O Sérgio Odilon O Cogu A Isabela O Reginaldo Júnior Que tá tirando as fotos A Carol Santiago E um salve também pra Rocine, parceiro Muito barulho Que essa foi a Batalha das Musas Pra eternizar Pra eternizar Eu falo Batalha E vocês falam Musas Batalha das Musas Batalha Musas Tem que jogar que você está falando É isso aí, galera Caralho, mano O freestyle da campeã O cara fez na mão, mano Oh Satisfação Quem colou de coração Sempre eu aqui passando a informação Pra poder fazer o que vocês compreendam E as nossas mulheres estão na luta E não se renda não Se renda não Porque a batalha tá aí E é o intuito sempre de evoluir Da batalha contra os leões que a gente enfrenta todo dia É meio nessa correria É meio nessa correria Que eu vou te falar Sem o trabalho trampo É isso que eu vou te falar É meio cansativo Mas eu ainda estudo E tô aqui fazendo o que eu vivo O que eu vivo é o hip hop E por isso que eu não quero nem muito engorde Aí a parada é verdade É ruim crua E por isso que eu faço o dialeto da rua E na rua pra poder eternizar No final disso daqui Uma poesia eu vou mandar Ou seja, até uma rude Uma coisa rude Que não é pra se iludir É isso aí Então pode parar Porque algum bagulho aqui É sempre chegar e representar Parabéns pra todas as mulheres que compareceram Esse é o meu desejo Que cada um tenha mais um coração Seja irmão, irmão É isso, meu irmão Guerra na favela Genocídio da população E no Senado sempre mais corrupção Pessoas sem ter os críticos Ao governo ilegítimo Pros que roubam dos hospitais Que respondam por homicídios Quantas mães ainda precisam chorar Quantos de nós ainda irão escravizar Se um é pior que o outro Como vou tomar partido Nós são só uma das armas De um sistema corrompido Capitalismo selvagem Formando homem primata O revolver de proteção É o que mais mata Querem nos dar lavagem Pra benefício da nada E os imposto de burguês Ele escapou uma erradicada Ha, ha, mó parada Aí, e tem outra parte que é assim, ó Falam de Donald Trump Enquanto o Brasil temer E a R.J. corre sangue Cuidado com as sirenes Violência da PM Faz parte das tradições Políticos corruptos E suas facções Orai E entregar milhões Façam os milagres E muitas obsessões As mensagens na TV Só atraem maldições Eles querem nos prender Mas libertam os vilões E o povo se arrisca Acredita Em tudo que se vê Não cai uma ficha Que essa realidade Não deixa de ser Manipulação Manipula eu Manipula eles E até você Mas não passarão Da vida do povo Se tentar de novo Não se arrepender Isso aí galera Muito barulho Essa foi a campeã Da nossa edição Muito obrigada Pra quem colou Pra quem é de Niterói Pra quem é aqui do Rio Fortaleça o evento Fortaleça o movimento Que ele vai te agradecer Lá na frente Parceiro Muito obrigada Lá na frente Lá na frente Lá na frente